Olá amigos então a todos boa noite bem-vindos a mais um vídeo do vosso amigo Lajinha e agora estamos aqui no final do bailarique que acabei de fazer aqui nestas quinhês de Cines 2019 e não é que tive aqui uma visita especial dos gaitês de Cines estou aqui alguns elementos é temos também aqui um elemento da equipa de som como é que é o teu nome? Crazy Party! Temos aqui o MPT Hugo, já sabem que aquele pé do Hugo não é verdade? E temos aqui mais um elemento também dos gaitês, é ou não é? Sim, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, até agora vamos cantar uma musiquinha para vocês vejam lá se gostam dessa e se conhecem É fácil, não é a cachaça não, é a cachaça, é a cachaça e a água, não é não, é a cachaça e a água, não é não, é a cachaça e a água Então vamos lá! Quem é que é? Qualquer aí? É a gotinha d'água Dá-me uma pedia d'água Dessa que eu ouço morrer Entre pedras e pedras Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Há alguma gotada a ver Há alguma gotada a ver Quero molhar a garganta Quero cantar com a rola Quero cantar com a rola Quero cantar com a rola Toma a rola Ninguém canta Oh, o ar da meia-noite Não digas à minha amada Que me encontras-te na rua Que me encontras-te na rua Nós quatro da madrugada Dá-me uma pedia d'água Dessa que eu ouço morrer Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Há alguma gotada a ver Há alguma gotada a ver Quero molhar a garganta Quero cantar com a rola Quero cantar com a rola Com a rola Ninguém canta Minha amada Minha amada Que morreu Virou o cupar ao teto Dois pedos ela deu Dois pedos ela deu Um pra cada neto Dá-me uma coifinha d'água Nessa que eu ouço morrer Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Há alguma gotada a ver Há alguma gotada a ver Quero molhar a garganta Quero cantar com a rola Quero cantar com a rola Com a rola Ninguém canta Agora é Hugo Agora é Hugo Com a rola Mariana Há alguma meninim Procura Nessa que Caramba Por Me Pontos Artan Casamente Com o A garranta A garganta Há alguma gotada a ver Por Há Uma gota a ver Quero molhar a garganta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Fui um dia ao cemitério E pisei as campas todas Levantou-se o morto e disse Levantou-se o morto e disse Talvez um dia fio Dá-me uma gritinha de água Peça que hoje se morrer Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota a ver Alguma gota a ver Quero molhar a garganta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola ninguém canta Peça que hoje se morrer Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Quero cantar como a rola Peraí, peraí, peraí Oh Zé, onde é que foste a arranjar esta viola? É de um camon É de um camon A CIDADE NO BRASIL